Fala, galera bonita! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai, de uma vez, entender quem são os conectivos para a gente nunca mais errar e para a gente saber usar efetivamente esses elementos que estão aqui, que são tão importantes para a fluidez e o desenvolvimento do nosso texto. Aqui atrás tem uma cola, porque eu coloquei conectivos, referência, sequência. Os conectivos, que em geral na nossa língua são os pronomes, os adverbios e as locuções adverbiais, as conjunções e as locuções conjuntivas e as palavras e expressões denotativas, eles têm duas funções dentro do nosso texto. Eles nos ajudam a fazer referência às ideias que a gente já disse sem fazer uma repetição de termos e ele estabelece a sequência, a progressão entre as ideias dentro do nosso texto. Então a gente está falando de um grupo de elementos gramaticais fundamentais para o desenvolvimento, para a progressão, para a fluidez e para a sequência do nosso texto. Tranquilo? Lembra que as palavras ou expressões denotativas são aqueles termos que eu não consigo classificar dentro da língua, mas que tem um valor semântico muito forte. E aí a gente chama de palavra ou expressão denotativa. Eles são muito importantes e ajudam também pra caramba quando a gente pensa o uso dos conectivos dentro do texto. Então primeiro o que você tem que saber é a função, referenciação e sequência, e quem são os elementos que normalmente funcionam como conectivos. Vou te dar um exemplo. Quando você usa o esse e o este, quando você usa o esse ou isso para retomar alguma coisa que você disse, você está usando um pronome demonstrativo para estabelecer a coesão com a parte da referência, certo? Você está usando um conectivo para estabelecer a referenciação entre as partes do texto. Quando você usa o seu conectivo de conclusão, o portanto, você está usando um conectivo para estabelecer a sequência dentro do texto, a progressão, beleza? Então é pra isso que os conectivos servem. Agora o que a gente vai entender é como o Enem olha para esses conectivos, beleza? Quando a gente pensa o Enem, eu quero que você tenha em mente duas competências. A competência de número 3 e a competência de número 4. A competência de número 3 é a competência que fala da argumentação. Panza, mas por que os conectivos me ajudam na argumentação? Já passou por aquele momento em que você tinha uma ideia excelente, mas na hora de colocar aquilo no papel você não soube organizar? Então, se você usar bem os conectivos, você vai desenvolver a capacidade de organizar as ideias que você apresentou. Então, por que os conectivos são importantes para a argumentação? Porque eles podem impactar de maneira positiva ou de maneira negativa a escrita do seu texto. Se você usa de maneira equivocada os conectivos ou não consegue utilizá-los e promove uma série de erros na estrutura do seu texto, na estrutura do seu argumento, o seu argumento fica mal desenvolvido e aí você pode ter uma nota menor na competência 3. O Enem não tem como característica te punir em dois critérios diferentes. Em geral, ele pune um erro num único critério. Então, se você, por algum acaso, tiver um problema no conectivo, ele vai tirar ponto na competência 4. Mas, dependendo da maneira como aquilo estiver escrito, por mais que ele não te puna na competência 3 por conta do conectivo, aquilo pode impactar negativamente a sua redação e você perder ponto na competência 3, que é a que fala de argumentação, por conta do mau uso dos conectivos. Então, tem que saber usar bem os conectivos para desenvolver bem os seus argumentos, para manter essa fluidez ali dentro da base argumentativa do texto, dos parágrafos de desenvolvimento. Agora, a competência que fala explicitamente de conectivos é a competência 4, que é a competência que vai falar para a gente sobre coesão. E os conectivos são mecanismos de coesão, são mecanismos que estabelecem essa referência, essa sequência, que é a coesão dentro do seu texto. Vamos lá, que tem alguns pontos que você precisa saber para conseguir 200 pontos. Primeira coisa, o Enem diz que todos os seus parágrafos têm que ter elementos de coesão. Os conectivos são elementos de coesão, então você vai ter que, de alguma forma, estabelecer a coesão em todos os seus parágrafos. Isso é meio óbvio, galera, porque coesão é fator de textualidade. Então, se você não usar bem os conectivos e os elementos para desenvolver a coesão dentro de qualquer que seja o seu parágrafo, a gente vai ter um problema. Não vai ter um parágrafo ali, a gente vai ter um bloco de ideias que não produz sentido. Então, a gente tem que ter um elemento de coesão em cada parágrafo do texto, e isso é bem óbvio, senão a gente não vai ter texto. Segundo ponto que o Enem fala, ele vai falar especificamente sobre as repetições. A gente tem muito medo de repetir no Enem, né? E quando eu falei do isso e do esse, né? A gente pode usar para evitar a repetição de um termo que foi dito anteriormente. O Enem diz que você só pode ter uma repetição problemática. O que ele entende como repetição problemática? Uma repetição que atrapalha a fluidez do texto, o desenvolvimento do texto. Beleza? Então, por exemplo, se você diz que é importante investir em cinema porque é por meio do cinema que o indivíduo vai desenvolver o seu senso crítico, você tem uma repetição problemática. Beleza? Então, não achem que vocês não podem repetir palavras. A questão é, a repetição problemática é a repetição que atrapalha a fluidez do texto e você só pode ter uma para conseguir os 200 pontos. Beleza? Terceira coisa que o Enem fala a respeito da competência 4, e aí está diretamente ligado aos conectivos, a questão do valor semântico. Você não pode utilizar um conectivo com valor semântico errado. Exemplo, eu já vi gente usar o contudo assim, ó. Contudo. como elemento de conclusão. Ele é diferente do portanto, que é de fato um conectivo de conclusão. O contudo, ele é uma conjunção que marca a diversidade, uma conjunção adversativa. Ele não tem valor conclusivo. Se você erra o valor semântico do conectivo que você escolheu, você vai prejudicar o seu texto e você não pode ganhar 200 pontos da competência 4. O quarto ponto dentro dessa competência também tem a ver explicitamente com os conectivos, que é a questão da necessidade de a gente ter pelo menos dois operadores argumentativos. Quem é o operador argumentativo, Panza? É o conectivo capaz de ligar parágrafos. Então, por exemplo, quando no seu argumento 2, você coloca além disso, e na sua conclusão você coloca portanto, a gente tem dois operadores argumentativos. Muita gente vem utilizando, por conta disso, mais um operador argumentativo. E vem iniciando o primeiro parágrafo de argumentação com o sob essa perspectiva, ou sob esse prisma, ou nesse viés, que são conectivos que estabelecem link entre a introdução e o argumento 1. Eu tenho que ter dois. Então, se você colocar o além disso, o ad mais ou o outro sim, para somar os seus dois argumentos, e o portanto na conclusão, a gente já resolve o problema. Por fim, ainda na competência 4, o Enem vai avaliar o seu repertório de elementos de coesão. E isso, obviamente, inclui o repertório dos seus conectivos. E aí, por isso, é importante o que a gente vai conversar agora. O que o Enem quer dizer com esse repertório diversificado de elementos de coesão? Ele quer dizer que você sabe que se você fizer, por exemplo, dois parágrafos de argumentação de causa e consequência, você não pode usar os mesmos conectivos. Tranquilo? Por quê? Porque você tem que mostrar para o corretor que você tem o repertório diversificado. Dito isso, vamos fazer uma revisão aqui rapidinha dos principais conectivos de introdução, de argumentação e de conclusão. Pensando na introdução, galera, é muito comum a gente usar conectivos ou para apresentar a nossa tese ou para direcionar e apresentar os nossos argumentos. Conectivos comuns para apresentar a tese, modelizadores, infelizmente, lamentavelmente, vírgula, e aí logo depois você apresenta o seu ponto de vista central sobre aquele tema. Outro conectivo muito comum de introdução, quando você sai da ficção e chega à realidade, e você diz, colocou um filme lá para começar, aí você coloca, ponto, fora da ficção, vírgula, a realidade brasileira também é atravessada, ali você tem o fora da ficção, aí quando ele usa a realidade brasileira, também dois elementos de coesão importantes dentro da introdução. um outro elemento de coesão comum na introdução é naquele último período em que você vai apresentar seus argumentos, e aí você coloca assim, então, vírgula, ou então é um conectivo, o desse modo, o dessa forma, o nesse sentido, o sob essa perspectiva, e aí você coloca, já cita os seus dois argumentos, já para fechar a sua introdução apresentando minimamente seus argumentos, beleza? Então, esses são conectivos comuns na introdução. No desenvolvimento, além dos conectivos, no início de cada parágrafo de argumentação, por exemplo, seu primeiro argumento, você usou, sob essa perspectiva, a vírgula, cabe analisar, o sob essa perspectiva é o seu primeiro conectivo, que ali funciona como operador argumentativo, e liga o seu argumento 1 com a introdução. No segundo argumento, se você quer somar uma ideia, você coloca ali, o além disso, o ademais, o outro sim, tá? que são conectivos que fazem a soma entre os parágrafos de desenvolvimento. Se você quiser trazer uma oposição entre os parágrafos de desenvolvimento, aí você coloca um no entanto, todavia, por outro lado, beleza? Então, dentro dos parágrafos de desenvolvimento, eu tenho os conectivos que iniciam esses parágrafos, eu tenho o conectivo que começa o meu primeiro argumento e o conectivo que começa o meu segundo argumento, e tenho também conectivos dentro desse parágrafo. Conectivos para marcar, por exemplo, causa e consequência, que é um método de argumentação que vocês usam muitas vezes, para marcar a causa, já que, uma vez que, a já vista que, visto que, por que, para marcar a consequência, como consequência, assim, então, em última instância, desse modo, são elementos que vão marcar ali uma lógica de consequência de qual é a consequência daquela questão. Se você trabalhar com uma analogia, você pode usar o analogamente, ou trabalhar com a comparação, já que a analogia é uma lógica de comparação, assim como ocorre na série, a realidade brasileira, então, assim como, ou conforme, ou como, ou para colocar, por exemplo, um repertório sociocultural, e aí você diz assim, a respeito disso, convém mencionar, aí você coloca o nome do teórico, convém mencionar, cuidebó, beleza? segundo ele, ali a gente tem o respeito disso, que é um conectivo, a gente tem o segundo, que é outro conectivo, então, é muito comum a gente usar. Para finalizar, a gente tem os conectivos que a gente usa na conclusão. Que conectivos são esses? O tradicionalzão para começar a nossa conclusão, que é o portanto, que é o maior conectivo de conclusão que tem, então, vocês não vão deixar de usar o portanto, é para usar o portanto. Pãoza, mas todo mundo vai usar, que bom, todo mundo vai acertar, beleza? E os conectivos que a gente costuma usar dentro da proposta, porque lembra que o Enem tem a proposta de intervenção? E essa proposta tem que ter agente, ação, meio, finalidade e detalhamento? Para botar o meio e a finalidade, tem alguns conectivos que eu costumo indicar para os alunos. Ó, conectivos para o meio, por meio de, por intermédio de, a partir de, mediante. Conectivo para a finalidade, a fim de, com o fito de, com a finalidade de, para, beleza? Para que, conectivo de finalidade. Agora que você já entendeu de uma vez por todas o que, o que são os conectivos, né? O que a gente faz para mandar muito bem nisso no Enem? Eu te faço um convite. Se eu fosse você, eu não perdia. A gente tem o corretor gratuito de redação do Descomplica. Ele está lá, você vai fazer um cadastro e você vai conseguir enviar a sua redação e obter a correção com toda a explicação de competência por competência do Enem. Eu, no seu lugar, não perderia. Ele é incrível, tá? E, dito isso, se você curtiu, se você gostou dessa aula, tá aí o meu convite. Assina um plano, vem estudar com a gente que você vai ter acesso a muito mais coisa, a muitas informações legais, a um conteúdo inteiro pensando na sua aprovação e pensando em redação para você alcançar o seu mil. Tô te esperando, hein? E aí,